e pronto aqui estamos um grupo familiar ó preste atenção no grupo familiar vocês primeiro vocês primeiro coloque o cpf e a data de nascimento primeiro cpf e a data de nascimento depois coloque o grau de parentesco ok primeiro o cpf e depois a data de nascimento se estiverem correto não vai aparecer o nome da pessoa aí vocês botam aqui a renda dela se ela tiver os extratos para comprovar a renda dela em três meses você bota em gravar aqui ó gravar avô companheiro conge é sua esposa cuidadora é aquele que cuida de você curatela é o que você tem como se fosse um para cuidar do espirraio aí aí pronto grava copia grava aí bota para avançar no final e pronto agora estamos um grupo de preferência neste estágio aqui no grupo de preferência você não pode mudar o seu ramo se você escolher mecânica vai ter que seguir o mesmo projeto você não pode mudar o seu ramo se você escolher mecânica vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica se sou mecânico eu não posso ser enfermeiro se sou mecânico eu não posso ser psicólogo vai seguir o mesmo ramo ramificações a mesma trilha você não pode mudar o seu ramo se você escolher mecânica vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica se eu sou mecânico eu não posso ser enfermeiro se eu sou mecânico eu não posso ser psicólogo vai seguir o mesmo ramo ramificações a mesma trilha entendeu aí você pode selecionar paraíba no ciclo de uma pessoa engenharia mecânica cadê Nem tem autorizado, bota 3, gravar, sim, vai aqui agora, clicou, devralo, faculdade Agora a instinação, mecânica, escolheu Maurício, gravou, gravou, próximo, pronto, o primeiro curso, aí você clica aqui para alterar o curso Gravar, gravou, próximo, devralo, pronto, gravou, tá vendo que tudo foi referente que é o curso de mecânica, aí você clica aqui, concorrer a modalidade, gravar e avançar Assim, as pessoas foram gravadas, aperta aqui, declara, e aqui 0, e aqui 0, 9, 2, 8, y, concluir, pronto, olha, vai Passear, puxando um visitinho, e pronto Aí se você quiser alterar, é aqui Pronto, aí você quer mudar a sua inscrição do FIAIS aqui, para o outro, né, quando você escolhe esse aqui, as três opções de curso, não pode muito fugir dessa área, entendeu? Ou você faz, ó, marketing, produção publicitária, comunicação social, um interagindo com a outra, isso vai ser só um curso mesmo Tá aqui, um aqui, clica aqui, deixa eu aumentar aqui, o zoom, aí tem essa informação aqui, a edição de dados não pode ser realizada, para cancelar sua inscrição e alterar seus dados, selecione, cancelar, cancelar a inscrição na aba acompanhamento Vai estar aqui em cima, opa, depois disso aqui, né Find the way Vamos lá Não, pra cá, pra cá Pronto, vai estar aqui, acompanhamento Aí vocês cliquem em alterar a inscrição Aí vai voltar para aquela caixa Cadê? Vai voltar para essa caixa aqui, ó Aí vocês digitam e clica em novo Sim, alterar, sim Aí clica, pum Vou voltar pra cá Aí vocês vão escolher outro curso Alright, esse Agora vamos lá, terminar esse negócio Que eu pinto meu cabelo de uma forma bem diferente Pronto, a primeira coisa que você deve fazer, a primeira urgente É se inscrever nesse canal E postar em todas as redes sociais Que eu pinto meu cabelo de uma maneira bem diferente Agora preste atenção Onde tiver o zoom, deixa aí 100% Ctrl Ctrl mais Ctrl menos Ctrl menos Está perto da bandeirinha do seu teclado Está escrito direito Está perto da bandeirinha do seu teclado Ctrl menos Ctrl menos Menos, né Opa Ah, menos Aí deixa na resolução 100% Deixa na resolução 100% O zoom de 100% Pronto, só isso Vamos lá Aqui Selecionando seu grupo de preferência Clique aqui Paraíba Município João João Pessoa O urso É... Odontologia Tem 3 É autorizado É o péssimo, entendeu? Esse aqui é o conceito O conceito 3 pelo Mac É o pior conceito que tem aqui na Paraíba Grava Cala a boca É para cá agora Clique aqui neles No mais Quando tiver O cadeado Vai ser incrível Unidade Sede Odontologia Matutino Saraminho Indice de início Será o que? Odontologia É aonde? Cabedeiro? Ó, mas corrigi uma pessoa Eu posso fazer Porque tá longe Eu não quero Aí eu troco Alterar Quero paraíba De novo Aí sempre Clique em voltar Voltar Depois de gravar Tem que alterar aqui, né? Isso mesmo Voltar Selecionar Paraíba João Pessoa Medicina É... Que foi em inglês Fisioterapia Meu Deus Fisioterapia Doido Aí tem o gra... Radiologia Radiologia Aí tem um conceito 4 Tem um conceito 4 Gravar Ao alterar o grupo De preferência A opção do curso Selecionado Será Excluído É gravado Aí vem para cá Adicionar uma opção Já tá o valor Em minha nota, né? Modalidade Média de mensalidade Média salarial Sede Cabideira João Pessoa Campos Pará Acabando Pessoa É... Amém Bó